Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um viete aqui do canal. Hoje já é dia 22, querendo que chegue logo esse final de semana para acabar logo esse negócio aí e o Brasil voltar às prioridades, né? Porque a gente não está vendo mais nada sair, gente. Tudo que foi revelado há dias atrás pelo jornalista Glenn caiu no mar do esquecimento. Muito por causa das eleições agora, né? E por isso acho que nem ele vai soltar notícias enquanto esse prazo aí não acabar, essas eleições para a prefeitura não acabar porque o Brasil inteiro está focado nisso como se fosse o tal do carnaval, né? Cara, que é outra data aí que eu não engolo, mas respeito, tem muita gente que gosta e eu não gosto. Eu não gosto dessas festas e não gosto porque para todo o Brasil, né? Vira uma bagaceira, uma paradeira gigantesca. Não é assinante Revista Oeste e pode estar fazendo isso? Chama eles lá, o atendimento é bem tranquilo e vamos ao vídeo. E o senador Márcio Bittar protocolou hoje a PEC que altera a composição do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta retira os ministros do Supremo Tribunal Federal dos quadros do TSE. No lugar, o projeto pretende dar ao Congresso o poder de escolher quatro das sete vagas de ministros da Corte Eleitoral. Ainda segundo o autor do texto, a atuação dos ministros nas duas cortes causa distorção no funcionamento da Justiça. A proposta é assinada por 27 senadores. O consta, deixa eu te ouvir o que você acha aí dessa proposta do senador Márcio Bittar de fazer essa alteração aí na composição do TSE. Só lembrando a quem nos acompanha hoje como é que funciona a composição, segundo inclusive a Constituição Federal, artigo 219. São três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, dois juízes dentre os ministros do STJ e dois juízes dentre seis advogados que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo presidente da República. O que a PEC quer alterar então para dois juízes dentre os ministros do STF, dois juízes indicados pela Câmara dos Deputados, dois juízes indicados pelo Senado e um juiz dentre três advogados indicados pela OAB? Então, caminha na direção certa, porque tem que ter alguma mudança ali. Todo mundo viu o grau de ingerência absurda desses ministros do STF que passaram a comandar o TSE na prática. Alexandre de Moraes, de forma bem autoritária, até mesmo quando ele entregou o bastão, ele já tinha criado uma estrutura que ele continuava de alguma forma influenciando. E nós tivemos então um TSE que em vez de árbitro eleitoral era jogador, não era nem torcedor, era jogador. E ainda se vangloriava depois, nós derrotamos o bolsonarismo, isso aí se misturou tudo ali, TSE e STF. Isso ficou muito claro, inclusive, com o caso envolvendo aí os assessores, os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes. E aí, a gente coloca o selo TSE ou coloca o selo STF? Quer dizer, era uma várzea, uma zona, e é óbvio que caminha na direção certa a tentar tirar então a ingerência do Supremo Tribunal Federal no TSE. Mas eu acho tímida, eu iria além. Eu acho que o TSE, a gente tem que lembrar, é uma daquelas jabuticabas, só tem no Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, as eleições são decisões estaduais. Cada estado tem a sua forma, seu modelo. Ah, é caótico, não sei o quê. Aqui também tem muitos problemas, né? O voto por correio foi uma descoberta, que era para ser a exceção, virou a regra. Agora até o Jim Carter, que fez 100 anos e parecia, desculpa até a comparação, mas parecia o tio Paulo, como ficou conhecido no Brasil, né? A família resolveu tirá-lo, talvez, do sarcófago para ver um show aéreo de aviação e tudo. Ele não se mexia. Como é que ele declarou voto? Disseram que ele votou na Câmara Harris. Eu não tenho dúvida que ele votaria. Ele é um democrata, foi presidente, mas ele não votou em ninguém. Ele não tem condições de votar em ninguém. Mas isso, pelo menos, são discussões regionais, estaduais. Então, essa centralização de poder na mão do TSE, que tudo controla, e cada vez mais, virando ali uma espécie de Ministério da Verdade, querendo regular de forma para-oficial as redes sociais, tudo isso foi uma excrescência do processo eleitoral brasileiro, fora a questão do voto impresso e outros problemas. Então, de novo, está tudo errado no Brasil, tudo errado. Qualquer mudança que vá na direção de esvaziar o poder que esses ministros do Supremo exercem no processo eleitoral, vai ter o meu apoio. Mas essa PEC ainda é tímida, repito. E aí, Augusto? Eu vou direto ao ponto. Para mim, a justiça eleitoral é perfeitamente dispensável. Acaba com isso aí. Só serve para gastar dinheiro. Na minha cidade, o juiz eleitoral é o juiz de direito, que cuida desses casos também. Que seja tratado como tal, segue as instâncias do Poder Judiciário. Normalmente, evita esse negócio de Supremo, fica fora dessa aí. Tem alguma irregularidade com o prefeito, com o candidato a prefeito? É, o prefeito é processado normalmente. Acaba com essa história que tribunal superior eleitoral, tribunal regional eleitoral, fecha tudo. Fecha tudo. Isso aí é jabuticaba que tinha que acabar. Piotr. O problema, de novo, vamos para a questão da desfuncionalidade. Não bastasse tudo isso, aí a razão é que se pergunta, para quê? Para que tudo isso? Hoje nós temos um tribunal superior eleitoral que não segue a lei, que cria a lei. Não segue a lei existente, cria novas leis, sendo que aí ele não é dado essa competência. Muito pelo contrário. Mas aí nós temos um congresso que se omite de todo esse processo, dá no que dá. Fato é que nós temos hoje uma excrescência no Brasil. Não bastasse a questão da legalidade, eu vou insistir, moralidade tem a desfuncionalidade. Quando não tem, neste momento, a ineficiência, que é o caso, por exemplo. Bom, agora são 19 horas e uma outra informação sobre um rombo nas contas públicas. Estou olhando para o Piotr aqui, vamos falar de economia. Quase 10 bilhões de reais. Esse é o valor do prejuízo das estatais em menos de dois anos de Lula no poder, o maior saldo negativo do século. Segundo o Banco Central, somente no ano passado, as receitas foram superadas pelos gastos em aproximadamente 2 bilhões e meio de reais. Já neste ano, o rombo foi três vezes maior. No acumulado de janeiro a agosto, o que o governo gastou foi mais do que arrecadou em cerca de 7 bilhões e meio de reais. O déficit no governo Lula foi superior ao registrado no primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando houve saldo negativo de 7 bilhões e meio de reais em valores atualizados pela inflação. O saldo negativo reverte parte do superávit de 31 bilhões de reais obtidos pelo governo de Jair Bolsonaro, o Piotr, e só reforçando que esses dados, esses números aí de quase, que somam quase 10 bilhões de reais, então contemplam as estatais, todas as empresas federais, estaduais e também as municipais. Agora, a questão é como é que o governo continua e parece que você vai conversar com alguns agentes de mercado e eles ainda tentam colocar panos quentes neste atual governo. Eu tenho, a questão das estatais é uma das partes, mas eu tenho déficit, por exemplo, há mais de 15, talvez o 16º mês já tenha acontecido, não sei se os dados saíram. Mas até agosto deste ano eram 15 meses consecutivos de déficit primário. Vamos lembrar rapidamente, déficit primário não conta o que se chama de serviço da dívida, é pagamento da dívida. Por quê? Porque é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Se você gasta menos do que você arrecada, você está fazendo uma economia, mostrando que você tem austeridade, tem capacidade de começar a reduzir aquela dívida. Não. No caso do governo brasileiro, ele está aumentando a dívida, porque 15 meses de déficit primário. Isso vai acumular. A dívida também, até agosto, é sempre bom a gente citar esse número. O governo Lula tinha adicionado a dívida nominal brasileira, a dívida bruta, R$ 1,111 trilhão de reais. E o governo federal é responsável por boa parte disso, a maior parte disso, se a gente olhar, obviamente, como ente, como organizador das contas públicas. Vamos às estatais, que tinham sido saneadas, sejamos justos, começaram a ser saneadas lá, sobretudo a Petrobras, lá no governo de Michel Temer, quando você teve a lei das estatais aprovada no Congresso Nacional, em que você deu uma gestão transparente e rígida para a estatal, no caso a Petrobras, que era, digamos, a vítima maior de todos os escândalos do Petrolão, para citar o último deles, na gestão de Dilma Rousseff, que já vinha do governo Lula do segundo mandato. Dilma só pegou o rombo inteiro, mas convenhamos que começou lá no segundo mandato do Lula. Você teve ali uma melhora no que se chama de governança pública, a proibição de nomeação, por exemplo, de políticos, sobretudo ao que se tinha no país, perde o mandato, sai de um mandato, perde a eleição, ganha um cargo numa estatal. O governo Lula, logo no começo, foi lá e mudou essa lei. Para se ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal fez a seguinte concessão, veja como é que funciona o consórcio. Olha, vai voltar a valer o que valia antes, mas, neste caso, com esses que foram indicados ao BNDES e à Petrobras, tudo bem, fica do jeito que está. Espera um pouquinho, lei cumpre ou não cumpre? Ou existe ou não existe? Não tem esse negócio de lei que pega e lei que não pega. Fruto disso é esse número que a gente está vendo nas estatais. É má gestão, incompetência ali, o gestor incompetente, a cessão, por exemplo, de decisões que deveriam ser técnicas diante da vontade do ministro A, B ou C ou do núcleo duro ali próximo do governo Lula. E, com isso, você está não só acabando com o presente brasileiro, como você está contaminando, para lembrar aqui o Paulo Guedes, o futuro das gerações que virão, porque são eles que vão pagar essa conta. São os que virão que vão pagar a maior parte da conta, porque estão velhinhos e, em algum momento, deixam de pagar. Mas são exatamente os jovens que vão pagar essa conta. Esse é o governo do PT que diz que está preocupado com o futuro do Brasil. Mentira, está nada, muito pelo contrário. Faz exatamente o pior que poderia fazer. Pois é, como você está falando em rombo nas estatais, deixa eu só trazer aqui mais alguns números. Então, os déficits representativos das estatais federais somou R$ 3,4 bilhões de janeiro a agosto desse ano, um aumento de 383% em comparação a todo o ano de 2023. Deixa eu trazer os números aqui das estatais estaduais, que registraram um rombo de R$ 3,9 bilhões nas contas, com uma alta, então, de cerca de 180% nesse mesmo período. E aí a soma já chega a quase R$ 10 bilhões. É, Paula, o Estado não tem que ser empresário. Não tem nada que se meter nessas empresas todas. A iniciativa privada tem um mecanismo de incentivos muito mais adequado. Não é uma questão de você achar que o empresário é bonzinho e o sujeito que comanda o Estado é malvado. Não é disso que se trata. É uma questão de mecanismo de incentivos. Agora, o mau exemplo vem de cima. É o governo federal. E aí a pergunta que eu faço é meio óbvia. Alguém pode se dizer surpreso, de fato, com isso? É a analogia que eu já usei em outras ocasiões. Você coloca o alcoólatra para tomar conta do bar. Ele virou agora o chefe do bar, o barman, o chefe do bar. Ele tem a chave do bar. E você começa a ficar espantado que falta bebida. Então, colocaram a turma do mensalão, a turma do petrolão, de volta à cena do crime, para comandar as estatais. E estão surpresos que elas estão sendo destruídas uma vez mais? Agora, outra pergunta, né? Como é que gente que já foi chamada de musa da privatização, como, por exemplo, a tucana Helena Landau, como é que esse pessoal economista de mercado, como Armínio Fraga, João Moedo, esse pessoal rico que trabalha com números, com investimentos, como é que eles fizeram ele? Isso é uma coisa espantosa, porque o país precisa refletir sobre isso. São pessoas influentes. emprestaram suas reputações para ajudar a colocar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alck. Então, a gente tem que escolher uma das alternativas. Ou é muito cinismo, são sonsos, são fingidos e tem outra agenda, ou realmente é um caso espantoso de alienação bem remunerada. São tão míopes a ponto de enxergar o que o PT faria de novo com as empresas estatais, com o mercado, com o dólar, com tudo que está fazendo. E, ao mesmo tempo, são muito bem remunerados, são ricos com suas empresas de gestão e coisa e tal, consultorias. É um espanto, né? Isso é uma coisa que me deixa, pelo menos, perplexo. Bom, e desde que Lula assumiu a presidência do país, a primeira-dama, Janja da Silva, passou mais tempo fora do país do que o marido. Ao todo, são 103 dias no exterior contra 87 de Lula. Em 2023, Janja acompanhou Lula em todas as viagens internacionais. Neste ano, Janja viajou sozinha em quatro ocasiões para participar de eventos oficiais como representante do Brasil. Augusto, e a gente selecionou aqui, a gente elencou as viagens da Janja Algumas, claro, nesse ano de 2024. Em março, ela foi para os Estados Unidos para participar da 68ª Comissão sobre Mulheres da ONU. O evento debateu temas como igualdade de gênero e empoderamento feminino. Bom, meu povo, é isso aí, pessoal. O outro falava palavrão. Tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Vai querer alguém no comando de um país com um cara que fala palavrão? Não, é melhor o que... Né? Hã? Rombo. Maior rombo do século. O maior rombo do século. Simples assim. Esse é o Barbudinho. E é o menor dos males. Olha o que o nosso país está passando. Olha o que o brasileiro está tendo e passar com o que o brasileiro está lidando. É o menor dos males. O Barbudinho está usando um estrago gigantesco. Como diz o alquimista, voltou a cena do crime para fazer a mesma coisa que fez anos atrás. Rapaz! E a conta vai ficar para quem? Para quem não fez o L ou vocês acham que quem fez o L vai pagar essa conta? Gente, mais uma vez, não desmerecendo o pessoal lá. Mas eles não vão pagar, gente. Eles não produzem. Eles não produzem. O Estado lá produz pouco. Não estou aqui desdenhando. desdenhando. É uma realidade, tá? Não estou aqui colocando... Ah, você está... Não! Como é que fala? Porque tudo agora é racismo, né? Tudo agora é racista, fascista, translista, não sei o que. Istra. Tudo é isto. Não é isso. É realidade. Falar a verdade, né? Eu acho que pode ainda, né? E... E quando é verdade, não deve doer. Não produzem. A conta vai ficar para quem produz. Você aí que produz, que tem uma empresa, que seu Estado é produtivo e o seu Estado não fez o L, vai pagar essa conta. É... Infelizmente... O pessoal lá vai continuar fazendo o L. Vai continuar indo para outros Estados. E vai continuar fazendo o L. E nesses Estados, eles vão ganhar, que são Estados que não são comandados pela turma do L. Eles vão trabalhar, vão ganhar o seu troquinho e vai continuar fazendo o L. Isso que eu não consigo entender. É essa é a... O negócio que não me desce na garganta, cara. Ai, pai. Como que pode? A pessoa está sendo governada por uma turma que está acabando com o seu Estado. Está roendo até o que pode. Onde os caras estão tirando? O Bocó sai do Estado dele. Vai para outro Estado onde a turma não faz o L. Ele trabalha lá, consegue dinheiro, consegue uma casa, consegue... E mesmo assim, ele não desiste de fazer o tal do L. O que esses caras conseguem fazer na mente dessas pessoas é algo inacreditável. Porque basta enxergar o que está ao seu redor, cara. O cara até hoje culpa o Bolsonaro. Até hoje o cara culpa. O cara fala que pegou um rombo, sendo que o próprio... A própria rede Golobolô falou que tinha um superávit de não sei quantos bilhões. A Golobolô teve que falar isso. Aí vem o Barbudinho falar que pegou um rombo. Mentiroso. Eu nunca vi um cara mais mentiroso que esse Barbudinho aí. É inacreditável. Igual ele. Nunca vi. Gente, eu nunca conheci. Eu fico... Eu imagino os caras que conhecem ele fingem que acreditam, né? Não. Você conta e a gente finge que acreditam aqui do outro lado. E ali é um fingindo para o outro. É um mentindo para o outro. Porque a pessoa que mente muito, ela acaba acreditando no que ela está falando. Eu conheço pessoas mentirosas, inclusive na família, que... É incrível. Um mentiroso, ele acredita naquilo que ele está contando. É um negócio meio que precisa ser estudado. E o Caiado rebate governo da Bahia depois dele dizer que violência é problema nacional, né? Não é. Não é. Governador de Goiás mandou aquela no peito dos caras lá. E ali estão. Lá é a turma do L. E os caras não param de fazer o L. Os caras estão ganhando lá de lavada, né? Das 200 que o Barbudinho conseguiu aí, a maioria foi tudo lá. Tudo, tudo, tudo lá. No resto do Brasil aí não deu nada. PT quer trazer a esquerda de volta ao comando de Cuiabá. Aqui em Cuiabá não, meu filho. Aqui, aqui tu não vai se criar mais nem a pau. Pode esquecer. Aqui não. Duvido. Eu duvido muito. Duvido muito. Vai ser de lavada isso aqui. Pode ter certeza. Servidores do STF. São evacuados depois. De princípio de incêndio não houve feridos. Aí aqui eles já vão falar que tem que gastar 360 bilhões de teraheites, né? Porque o Barbudinho pediu um avião que eles vão pedir isso aqui. E não. Então, vamos lá.